11 horas e 54 minutos, mais um caso de violência contra a mulher na nossa região. Uma faxineira foi esfaqueada pelo ex-marido hoje pela manhã no bairro Danilo Passos, aqui em Divinópolis. As imagens são fortes, é claro que algumas a gente não vai mostrar, mas o ato em si, a agressão em si, ela é muito forte. Então já vou alertar você, de repente não gosta de ver, mas é preciso denunciar, porque chega de tanta brutalidade contra as mulheres. E você vai ver agora os detalhes na reportagem do Ricardo Miranda e do Reginaldo Dias. A mulher está no portão quando o ex-namorado dela chega nervoso e parece mostrar algo por baixo da blusa. Os dois conversam por cerca de um minuto. A mulher entra na casa e o homem tenta abrir o portão. Ele consegue invadir o imóvel, onde fica por algum tempo. Segundo os moradores, nesse momento o criminoso procura pela vítima, que está escondida em um dos quartos. Minutos depois, Poliana é arrastada e leva várias facadas. Vizinhos presenciam a ação e tentam ajudá-la. Um deles pega uma pá e parte para cima do bandido. Olair conta que acordou com os gritos. Está deitado, está dormindo. Aí ela entrou para abrir a porta para ela entrar e ele entrou atrás. Entrou atrás e começou a falar que queria só conversar com ela e levar ela para buscar os meninos, sabe? Os filhos dele, não sei aonde. Aí ela me acordou lá, me chamou, falou, me acorde aqui, o senhor vai me matar e eu saí atrás. A mãe da jovem chegou ao local pouco depois. Eu tenho que pagar porque ele fez. Eu tenho que pagar. Por que ele foi fazer isso com ela? Ela vai vir trabalhar. E arrastou ela, arrancou até cabelo dela, arrastando ela no chão. Isso é covardia. O crime aconteceu em frente à casa do suspeito, no bairro Danilo Passos, em Divinópolis. No chão, várias marcas de sangue. Segundo vizinhos, o homem estava inconformado com o fim do relacionamento com a jovem. Familiares da vítima dizem que o casal morou aqui por quatro anos, mas se separou há cerca de seis meses. Desde então, a jovem continuava a fazer faxina para alguns vizinhos do bairro. Ela foi atacada pelo ex justamente quando chegava para trabalhar nesta casa, bem ao lado. Testemunhas contaram que após o crime, o homem fugiu a pé pela rua. Poliana Cristina Alves Chagas, de 28 anos, foi socorrida em estado grave. Chegou tranquilo, é por isso que a gente não estava esperando. A família da jovem diz que ela passou por cirurgia e não tem previsão de sair do hospital. Eu fico com medo, todo mundo com medo. Já teve coragem de fazer isso com ela, que morou tanto tempo junto com ele. Imagina com outra pessoa, com alguém da família. Eu espero que a justiça seja feita e que ele vai ser preso. Se Deus quiser, eu tenho fé em Deus e na justiça, que vai ser pego. A gente tem que acreditar, primeiro em Deus, acima de tudo. Na justiça dos homens, apesar da gente ver que muitas vezes ela é falha.